Messa conforme não foi criado para arrecadar mais impostos, firma Robson Barreirinhas. É isso mesmo que você ouviu, quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser útil na promoção Fresh Friends que vai até 26 de maio, link na descrição também, é no AliExpress, hein? Primeiro, saiba que nesse título do vídeo contém ironia, tá? Pelo menos saindo da minha boca. Mas assim, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse isso em entrevista, hoje, dia 24 de maio, e pelo visto, o foco da entrevista foi saber a opinião dele a respeito do que o presidente Lula falou sobre vetar a taxação em compras abaixo de 50 dólares pelo remessa conforme. Então, Barreirinhas disse o seguinte, abre aspas, Não há relação entre uma coisa e outra, disse. Só o fato de haver o remessa conforme, hoje, com 100% do controle desse comércio internacional, já nos permite atuar independente da cobrança de tributo. Fecha aspas. Mas assim, na minha opinião, é lógico que vão conseguir ter um controle maior da importação. Afinal, pelo remessa conforme, antes do produto sair lá do país de origem, o vendedor do AliExpress, por exemplo, precisa enviar uma série de informações do produto que ele está mandando para o comprador no Brasil, para a Receita Federal, além de que o imposto já foi pago direto no AliExpress. Então, se antes do remessa conforme, por exemplo, eles conseguiam taxar e fiscalizar só 10% dos produtos que chegam no Brasil, agora, com o remessa conforme, eles conseguem fiscalizar e taxar 90% dos produtos. Coloco 90% pelo remessa conforme, porque 10% para mim, o exemplo, é de compras fora do remessa conforme. Mas, é possível que até essas compras, eles consigam agora taxar tudo. Afinal, caiu e muito as vendas na importação, ainda mais agora que é cobrado 92% em compras fora do remessa conforme, independente se é acima ou abaixo de 50 dólares. Além disso, durante a entrevista, Barreirinhas frisou que o remessa conforme não foi uma medida de arrecadação, mas sim de controle dos produtos vindos de fora do país. Aí ele disse isso aqui, abre aspas, Antes, somente 2% do que chegava ao Brasil por esse modal era controlado estritamente pela Receita Federal, fecha aspas. Disse, segundo ele, agora 100% do que chega ao país por remessas postais é registrado antes de o avião pousar no Brasil aqui. Inclusive, foi o que eu abordei anteriormente aqui, queda de produtos entrando no Brasil e uma série de exigências para o produto entrar no Brasil, mais a cobrança de impostos na finalização da compra, dá nisso aí que o Barreirinhas disse. Mas dizer que o remessa conforme não foi criado com a intenção de arrecadar mais dinheiro é muita vergonha, né? Se não fosse criado com essa intenção, a taxação não deveria estar do jeito que tá, dando toda essa treta aí. Deveria ter pelo menos uma isenção de até 100 dólares no mínimo. E quando eu digo isenção, é isenção mesmo. Não essa de te isentar de imposto federal, mas não te isentar do ICMS, pô. Daqui a pouco, só rico vai poder comprar produtos de fora em viagens internacionais e ter aquela isenção de 1.000 dólares, enquanto nós, a classe C, D e E, só vamos conseguir ter acesso a produtos importados, comprando de revendedores no próprio Brasil, que vendem a 3, 4, 5 vezes a mais que o valor original que você pagaria na China sem os impostos. Comenta aqui, ó, o que você acha dessa fala do Barreirinhas e se concorda ou não. Não esquece do like. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais.